Eu tenho a minha! Ó! Acho melhor você botar aqui dentro, ó, pra não sair voando tudo, tá vendo? Ou vai devagarinho assim. Isso. Ai, nossa senhora. O que que eu fui me meter? Pode pegar mais essa? Pode. Bota o joinha pra cima dela, filha, que aí você já pega. Era isso que você queria fazer? Outro dia a bolinha colocou. Foi, filha? Foi por isso que você pediu esse slime? E isso, essa peca? Sim. E esse aqui? Por banho? Ah, você vai dar banho nos bichinhos com essas bolinhas aqui? Meu Deus. Olha lá. Esse banho vai ser agitado, né, filha? Vai ficar todo lindinho. Vai ficar lindinho? Tô, tô, tô. E o que que o gigantossauro tá fazendo aqui? Não vai comer, Patio de Gostal. Eu tô com fome de slime amarelo com bolinha, Ana Maria. Não vai comer. Vai comer essas aqui. Melhor não, Ana Maria. Vai entrar no buraco do meu dente. Mas vai comer sim. Tá bom, me dou. Mais. Quer mais? Quero. Mais. Posso fazer aqui uma coisa? Quer, quer. Ó. Vamos ver. Ó. Quanta bolinha tem no seu slime agora, filha. Olha lá. Muito melecado. Muito melecado. Você não tem vergonha, não é? Olha o slime que eu passava. Eu quero comer esse slime, Ana Maria. Não, não. Ele tá com uma cara muito apetitosa. Não. Eu não. Não. Se não, eu vou chorar. Não. Não. Filha, como é que você tá com esse braço todo rabiscado? Ah, foi bem. Na escolinha, hoje? Foi. Ah, entendi. Vocês fizeram, foi muita bagunça, né? É isso. É canetinha que não sai. Vou ter que te botar de molho na água sanitária. É mole? Hã? Vou ter que te botar de molho na água sanitária. É queim? Não, eu tô falando brincando. É que quando uma sujeira não quer sair, a gente fala que a gente vai botar de molho na água sanitária. E a gente tomou banho e não saiu a sujeira, não foi? Uhum. Pois é. Mas você pode chegar perto da água sanitária? Não pode, né? Porque queima. É. Porque é produto de limpeza e criança não chega perto, não é verdade? Sim. Isso aí. Fala, mãe. Eu não posso nem mexer no slime? Ai, não. Não tem medo de colocar as bolinhas. Ah, tá. Desculpa. Eu posso chegar ali pra cá, sim? Pronto. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Tadã! Deixa eu ver embaixo como ficou. Ficou nenhuma mão. Agora aperta o slime pra você ver. Tá legal? Tá diferente? Tá. Meu Deus. Agora dá tchau aqui pro vídeo, filha. Tchau. Agora tá verde. Tá verde? Nada. Curta no amarelo da Maria. Tá verde sim. Pessoal, deixa o like e se inscreve no canal. Tá parecendo um bumerangue esse formato que você fez aí. Esse dober? Um bumerangue. É um brinquedinho que vai e volta. Agora vamos acabar aqui. Copa o que vai esse buquedinho. Depois eu te mostro. Tchau. Tchau.